O show é longo hoje, lá em Macaé. A gente tá indo agora pro meu show em Macaé. Sexta-feira, primeiro show. Sábado tem Brasília, domingo tem Vila da Penha. Uma viagem, meu filho, que é três horas. Já foi, ninguém entende nada, eu já não sei se é rape, se é baile ou balada. E pinotiza sua mente com a tremenda dessa raba. Oi gente, tô aqui no camarim. Olha quem tá aqui comigo, o Kevin Cris. Eu quero estar nesse canal mais vezes, tá ligado? E é isso, Rebeca, tamo junto, fechando um Kevin Cris. Vai vir esse lançamento que é assim, tá? Glória de fumar maconha, sabe o que que aconteceu? Na base do canal minha ela me ofereceu. Eu tive no barecar, eu tive no barco. Vou entrar no restroom. Hoje eu vou sentar, senta com talento Hoje eu vou sentar, senta com talento E hoje é o Kiko, Kiko Kiko no movimento E hoje é o Kiko, Kiko Kiko Simpson Liza Kiko Simpson Liza Vou te dar conta Zé Eu sei te cheirar, eu sei te cheirar, eu sei te cheirar Eu vou te dar conta Eu vou te dar conta no mundo que sempre eu te quero E você gosta de mim E você gosta de mim Quem mandou você seu rosto não problema seu Kiko, Kiko sensualizo, Kiko sensualizo, Kiko, Kiko senta, senta, senta O céu vira de costa e pina e solta sem parar Que essa já foi, ninguém entende nada Eu já não sei se é rave, se é baile ou balada Hipnotiza sua mente com a tremenda dessa raba Com a tremenda, com a tremenda dessa raba E hoje eu vou sentar, senta, senta, senta É isso, gente! Kiko, Kiko no movimento E hoje eu Kiko, Kiko, Kiko no movimento E hoje eu vou sentar, senta, senta lento E hoje eu vou sentar, senta, senta lento E hoje eu Kiko, Kiko, Kiko no movimento E hoje eu Kiko, Kiko, Kiko Kiko sensualizo, Kiko, Kiko sensualizo Kiko sensualizo, Kiko, Kiko senta, senta Então gente, finalizamos o show no Macaia com sucesso Espero que todos tenham gostado, foi um prazer Vocês foram fodas e é isso gente Aguardem o próximo vídeo Aí ó, curta esse vídeo e compartilha, valeu? Quem sabe MC é beco lá no Ponte da sua cidade